E aí, bonitos? Beleza? Vamos aqui então começar mais um vídeo. A Feature está devendo alguns vídeos pra vocês daquele desafio de outubro, mas sobre isso eu falo no final do vídeo, beleza? Bora direto ao assunto. Quero contar pra vocês hoje como foi que eu fiz pra ficar fluente em inglês sem sair do Brasil. Um big beijo pra todo mundo aí. Por que esse beijinho? Eu não entendi agora, né? Nem eu. É porque eu sou muito amor. Então se você precisa dessa dica, você já sabe o que vai fazer, né? Você já vai se inscrever nesse canal porque rola muita coisa boa por aqui. É verdade. Bom, galera, é o seguinte. Depois de estudar inglês durante anos e anos e anos, não contei pra vocês aqui no canal ainda como foi que eu estudei inglês. Estou devendo. Estou fazendo um certo suspense. Um dia eu conto, segura. Depois de estudar anos e anos, eu percebi que eu ainda não era fluente. Já tinha um certificado na escola lá que eu tinha estudado, dizendo que eu era uma pessoa avançada no inglês, mas eu não me sentia fluente, né? Eu achava que eu era uma farsa, na verdade. Aí foi quando eu tive que me mexer, né? Eu tive que fazer alguma coisa. Falei, gente, que isso? Se aparecer um nativo aqui na minha frente agora, eu vou passar vergonha. Então que negócio é esse? Depois de tantos anos, eu preciso, né, saber falar esse negócio. É verdade. Foi aí que eu comecei uma luta interna. Eu comigo mesma. Então eu vou te passar essas dicas que eu apliquei no meu inglês. A primeira coisa que eu fiz foi me expor ao máximo a muito, muito conteúdo nativo. Então, se eu não podia sair do Brasil, né, eu não podia ir até a gringa, eu tive que arrumar uma forma de trazer a gringa até aqui. Então, a gente tem na internet essa possibilidade incrível. Quando eu comecei a estudar inglês, galera, a internet era discada. Esse negócio de ficar assistindo youtuber, esse negócio de ficar seguindo a vida dos artistas e dos nativos, isso não existia. Entende? Então, era diferente. Mas, ainda assim, quando, depois de tantos anos estudando, a internet já tava aí pra me ajudar, né? Não como hoje em dia. Mas eu fui pra internet me expor à maioria de conteúdo nativo que eu pudesse. Então, música, série, filme, alteração na configuração do celular, tudo isso que vocês já conhecem, a maioria das coisas que eu pude fazer, comecei a ler livros em inglês, muitos livros em inglês. Foi isso que eu precisei fazer. Eu precisei fazer uma imersão forçada. Eu mesma, entendeu? Eu criei a imersão e eu fui pra dentro. Já consegui fazer isso. Então, se exponha ao conteúdo nativo. Ai, mas eu não posso viajar. Ai, não tenho dinheiro. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. Eu não posso ir sozinha. Eu tenho medo. Para, meu querido. Para. Quem sai perdendo nessa história é você. Então, quem tem que se mexer para que isso não aconteça é você mesmo. Então, se você não pode ir até lá, traz o lá até aqui e faz acontecer. Beleza? Segunda dica. Muita curiosidade. Eu me tornei uma pessoa muito curiosa. Eu olhava para as coisas e me incomodava não saber o que significava aquilo em inglês. Por exemplo, eu olhava para a maçaneta da porta e pensava, gente, eu não sei como é que se fala maçaneta em inglês. Que negócio é esse? Ia procurar. Eu olhava para as ruas, caraca, eu esqueci como é que se fala faixa de pedestre. Vou procurar. Eu assistia um filme e sabe aquela palavra que passa no meio das outras, você não entende deixa para lá? Eu não deixava para lá, não. Eu ia atrás do significado dela. Foi aí que eu comecei a estudar inglês com o Google Imagens. Eu falo essa dica para vocês aqui no canal direto. Então, a curiosidade me fez aprender muitas coisas. Principalmente quando eu lia livros. Eu via palavras ali naqueles livros e pensava, cara, posso ignorar essa palavra, deu para entender o contexto, mas deixa marcado aqui que depois eu vou voltar nessa palavra. Isso me fez aprender muitas coisas. Então, seja curioso. Você não pode ficar só aprendendo aquilo que te ensinarem. Não. Você tem que ir atrás. Você tem que fazer uso da sua curiosidade, sabe? Sabe por quê? Quando você tem que saber alguma coisa da vida dos outros, você não vai atrás. Quando você tem que descobrir, né, stalkear o boy, você não vai atrás. Pois é, com o inglês não pode ser diferente. Você vai ter muitos resultados. Dica número 3. Muita inspiração. Eu me inspirei em muitas pessoas tops. Comecei a seguir muitas pessoas no Instagram que eu admirava bastante. Comecei a observar como essas pessoas falavam. Comecei a me inspirar na forma que essas pessoas falavam. Então, você precisa ter uma inspiração. Você precisa mirar em alguém que fala inglês pra caraca e pensar, cara, eu quero falar melhor que essa pessoa. Entende? Então, quando alguém me manda um comentário lá no Instagram, na DM e fala, cara, seu inglês é muito bonito, eu quero falar com você. Eu digo, cara, eu espero que você seja melhor do que eu. Porque a gente tem que estar sempre se cobrando, sabe? E, na verdade, na verdade, o que você precisa buscar é, a cada dia, melhorar, melhorar e bater o seu recorde. Ontem eu falei legal. Hoje eu quero falar melhor ainda. Melhor que você mesmo. Entende? É aí que tá o segredo. Porque enquanto você fica se comparando simplesmente com os outros, você vai achar que você nunca vai ser capaz de chegar até onde ele chegou. Cara, eu nunca vou ter um inglês tão limpo, tão lindo, tão maravilhoso assim. Você vai, cara. Pode ter até melhor. Entende? Porque se você reparar, cada pessoa tem um jeito de falar, sabe? Então, por mais que eu me inspirasse nessas pessoas, eu peguei o meu jeito de falar. Entende? E assim foi melhor pra mim. Então, é isso que você tem que fazer. Se inspire nas pessoas, observe e aprenda com elas, mas mantenha a sua essência, o seu jeito de falar. Ok? Quarta dica, então. Muita prática. Isso quer dizer que tem muito erro envolvido, tem muito acerto envolvido. Você não pode ter vergonha. Você não pode ter vergonha. Você é uma pessoa vulnerável. A partir do momento que você abre sua boca pra falar inglês, na verdade, a partir do momento que você se expõe pra fazer qualquer coisa, você está vulnerável. E deixa eu te falar uma coisa. Somente a pessoa que está vulnerável pode avançar. Porque quem se esconde, aquela pessoa que, ai não, ninguém pode me ver, meu Deus. Preciso ficar aqui na linha, ninguém vai me ouvir falar inglês. Imagina. Pra onde é que essa pessoa vai? Onde é que essa pessoa vai chegar? Há lugar nenhum? Então, esteja vulnerável. É isso aí. Aquela pessoa que está observando a sua vulnerabilidade, ela queria estar no seu lugar. Ela queria estar ali, ter a coragem de estar ali. E ela pensa, poxa, fulano vai lá e... Oh, caraca, arrasa. Eu queria ser assim. Eu queria ter essa desenvoltura. Mas eu não sou descolável. Para, querida. Para. Seja vulnerável. Isso vai trazer muitos resultados ótimos pra você. Entende? É isso aí. Vou atacar um sol. E essa prática vai te fazer chegar onde você precisa. Lembrando que você nunca pode parar de praticar, ok? Quinta dica. Quase minha voz não sai, ok? Quinta dica. Muita. Mas assim, muita. Tudo que eu falei, você tem que ter muito. Mas essa, você tem que ter muita mesmo. Muita, mas muita. Assim, no dia que Deus estava criando você, ele pegou o pozinho da autoconfiança e derramou assim no balde. No balde, não sei. Derramou na tua receita aí. Pra sair esse ser humano aí que chama pelo teu nome. Autoconfiança. Você precisa ser autoconfiante, querido. Ai, mas eu acho que eu não falo bem o suficiente. Eu realmente acho que tem pessoas melhores do que eu. Cara, abre a boca e fala, tá? O que ia acontecer depois disso? Foi coisa? Nada aconteceu. Amanhã é outro dia. Outras coisas vão acontecer. E aquilo que você passou, que você achou vergonhoso, todo mundo vai esquecer. Então assim, seja autoconfiante. Confie no que você já aprendeu. Eu tenho hoje muitos alunos no Skype, alunos particulares, que eles têm um potencial incrível. Tem uma bagagem de inglês incrível. Mas eles têm vergonha de falar. Têm vergonha de abrir a boca. Quando a criatura vai escrever um texto, arrasa sucesso. Mas quando a pessoa vai falar, parece que ela esqueceu até mesmo o verbo de ver. Então assim, você precisa ser autoconfiante. Sabe? Isso eu fiz muito. Olhava pro espelho e falava assim, cara, você fala muito inglês. Você fala inglês pra caraca. O que é isso? Cadê a pessoa que fala mais inglês que você? Você, sozinho, no seu espelho, você e o espelho, você pode ser, né? Assim. Agora, meio dos outros não, tá? A educação, vamos lá, tá bom? Tudo tem limite, ok? A autoconfiança, a sua autoconfiança tem um espaço. A autoconfiança do outro tem outro espaço. Você não pode pegar a sua autoconfiança e invadir o espaço de ninguém. Beleza? Cada um na sua. Mas você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa fazer autoafirmações, ok? E isso vai te levar a outros níveis. Isso vai fazer com que com o tempo você comece a confiar. Você comece a acreditar no que você mesmo tá falando pra si, o seu poderoso. Porque aí você pega a autoconfiança, junta com a prática, junta com a inspiração, junta com a curiosidade e com a exposição, querida. Imagina onde é que você vai estar daqui a poucos meses colocando todas essas 5 dicas em prática. Foi isso que aconteceu comigo. Foram os resultados que eu consegui atingir. Então, eu espero de fato que você aplique isso no seu inglês e voe bem alto. Beleza? A fluência é totalmente possível. Pode ser que hoje você não consiga enxergar, sabe? Pode ser que hoje você ainda não consiga tocar na fluência, mas ela tá bem próxima. Mais próxima do que você imagina. Beleza? Então, essas foram as nossas 5 dicas de hoje. E pra você que tava acompanhando o vídeo todo dia de outubro, que a teacher colocou aqueles desafios e tal, eu tive alguns problemas e não consegui dar continuidade àquela fase de vídeo todo dia. O que me deixou bem chateado. Mas, eu quero saber de você se você ainda tem interesse em dar continuidade àquela série de desafios ou não. Vou verificar aqui os comentários, como é que vocês vão reagir a isso, beleza? Se sim, aqui mesmo nos comentários eu deixo a chave desse vídeo e a gente dá continuidade até completar os 30 vídeos. E assim, a gente consegue cumprir o nosso combinado, beleza? Eu tô disposta a continuar. Se você também tiver, é só você me falar aqui embaixo nos comentários, beleza? Você tem muito a ganhar, são muitos prêmios legais. E, poxa, quem não gostaria, né? Quem não gostaria? Se não sabe do que eu tô falando, é só você voltar no primeiro vídeo de outubro que você vai entender o que eu estou dizendo aqui, tá bom? Se você não tava participando antes e ainda quer participar, quer entrar e tudo mais, pode ficar à vontade também, seja super bem-vindo. Então é isso. Espero que você siga nas redes sociais, arroba Inglês Compartilhado no Instagram, Inglês Compartilhado no Facebook e também no Google Inglês Compartilhado, se você vai encontrar o nosso site. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, colocar o sininho aí pra você ser notificado, já que o tio YouTube está zoando um pouco, né? Clica aí no seu sininho pra você não perder vídeo nenhum, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Posso ir embora? Beijo!